Agora vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN. Meu amigo, olha, posso dizer que foi uma tragédia ambiental. Quem traz os detalhes é a Karina no Seattle, ela vai nos pôr a par realmente do que foi essa manhã, bastante agitada, movimentada, uma barragem, minha amiga, estourou aí em Campo Grande e provocou bastante destruição. Bom dia, Karina. Bom dia, Israel, bom dia a todo mundo que nos acompanha em Minas Lagoas, isso mesmo, viu, ainda está sendo, viu, porque a gente está acompanhando, está apurando, está também tentando descobrir o tamanho do impacto da consequência do rompimento desta barragem, não só diretamente para os moradores do condomínio ao qual pertencia essa barragem, mas também a todo mundo que trafega na BR-163. E aí, diante dessa situação, fica já essa informação, um recado importante, viu, Israel? Quem está vindo de Três Lagoas, por exemplo, aqui para Campo Grande, seguindo na direção norte do estado, precisa ficar atento porque a BR-163 está totalmente interditada, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, está já, inclusive, aqui, olha, informando que os condutores que precisam pegar este trecho da BR vão precisar acessar alças alternativas, né, alças aí alternativas. E, além disso, Israel, por conta da interdição, por conta da pista fechada, o reflexo já é imediato, viu? Já tem congestionamento na BR-163, 4 quilômetros no sentido norte e 3 quilômetros no sentido sul. A barragem fica entre Campo Grande e Jaraguari, a cerca de 20 quilômetros aqui da capital, se a gente contar como ponto de referência a saída para Cuiabá. No momento, o volume da água que invadiu a pista está mais baixo e as equipes de engenharia da concessionária que administra a BR-163 avaliam a situação da pista para identificar, de fato, o tamanho do estrago. Equipes de resgate também apoiam a defesa civil no monitoramento da região. Equipes operacionais ainda, serviço de atendimento ao usuário da concessionária, também do corpo de bombeiros atuam para que o tráfego seja liberado o mais rápido possível, assim também como o trabalho da Polícia Rodoviária Federal nesta região. Bom, a gente continua apurando, viu, Israel, para dimensionar exatamente o tamanho do impacto também para as famílias deste condomínio, Nasa Parque, aqui em Campo Grande, que teve o cumprimento desta barragem de um lago que pertence ao condomínio, que acabou afetando BR-163 aqui na capital, mas também a gente tem informações de que algumas casas por lá foram invadidas. Israel, a qualquer momento a gente traz mais atualização para você. Israel, a qualquer momento a gente traz mais atualização para você.